Agora a gente fala da reabertura do Maracanã, sabe que o estádio foi reaberto ontem com a amistosa entre Brasil e Inglaterra e foi um grande teste, já que o Maracanã vai receber a final da Copa das Confederações. Vamos ver como é que funcionou o esquema de segurança na reportagem do André Corvelo. O jogo começou bem mais cedo para o gigantesco time da segurança. Se a defesa não pode falhar, a escalação é pesada. Esquadrão antibombas nos vestiários, céu patrulhado. Helicópteros da polícia sobrevoaram o Maracanã durante o dia todo e de bem perto. Razantes por cima e segurança de aeroporto por baixo. Nem a imprensa se livrou da revista. Chegava a hora. Os portões do Maracanã finalmente reabriam para uma partida oficial. Aos poucos os torcedores chegavam para conhecer o novo estádio e o novo esquema de segurança. Bolsas e mochilas tinham que passar na esteira e todos eram submetidos ao detector de metais. Muito boa, viu? Excelente. Então, de parabéns. Fantástico, extraordinário. Muito bem preparado, muito bem organizado. Está pronto para a Copa? Vamos lá. Mesmo que o perigo fosse radioativo, lá estava a equipe do Centro Tecnológico do Exército. Ali não passa metal, mas de repente uma fonte radioativa passa, é isso? Poderia passar uma fonte radioativa sem ser detectada. Ali nós temos uma linha com algumas pessoas, estrategicamente distribuídas com equipamentos pequenos, como esse, onde irão detectar a presença de material radioativo. Para quem não entrava a pé, o esquema de segurança contou com uma ajuda para lá de tecnológica. É o veículo scanner da Polícia Rodoviária Federal, que não será mostrado por fora por motivo de segurança. Olha, esse carro aqui acabou de entrar na área VIP do Maracanã. Ele está passando aqui agora no scanner. Olha só, é uma leitura em tempo real do que tem dentro do carro. Mais um carro. Ele vai entrar e aqui o computador faz a leitura, tipo um raio-x. Você vê tudo no carro, ele pode detectar armas, drogas, explosivos, tudo isso, sem precisar abrir a porta do carro. O veículo scanner da Polícia Rodoviária também monitorou a entrada de caminhões de entrega. E durante a Copa das Confederações, carros como este estarão nas seis cidades-sede. A gente consegue avaliar um veículo e fazer uma busca minuciosa dele em poucos segundos. Já com a bola rolando, muita gente teve que esquecer que estava pertinho do gramado. Olha a Rose, de costas para o campo, na hora do gol do Brasil. E aí, pode ir lá para lá ou não? Não, tem que ficar aqui concentrado. E a viradinha, espiadinha? Não, não, não. É isso aí, Rose, está certíssima, tem que ficar atenta. E olha, além de todo esse aparato que você viu aí na reportagem, também foi testado ontem um novo centro integrado de comando e controle que fica na Cidade Nova. Várias equipes do Ministério da Justiça e do Governo do Estado foram para lá para ver o funcionamento desse centro, que monitora 500 câmeras. Ali são câmeras de trânsito, as câmeras internas do Maracanã, as que ficam no entorno, e também as câmeras da Secretaria de Segurança espalhadas por toda a cidade e, inclusive, região metropolitana, né, Rodrigo? Paulo, o resultado dessa organização foi o seguinte, ó, mais ou menos 1.200 policiais empregados fora do Maracanã, pelo menos 500 agentes da Guarda Municipal, nenhum registro de roubo e furto ocorrido na chegada ou na saída dos torcedores. Então, funcionou. Nove flanelinhas foram detidos e também quatro cambistas foram presos pela Polícia Militar. Então, o esquema funcionou dentro e fora do Maracanã. Eu fui ao jogo ontem, né, Paulo? Eu faço alguma ressalva. Por volta de três da tarde, esse raio-x aí, ele não deu vazão. Então, eram 45 equipamentos só, somente 45 equipamentos, e o tempo de espera de quem ficou na fila do raio-x foi em torno de 15 a 20 minutos. Há alguma previsão de aumento disso? Olha, tem previsão de aumento do raio-x, também existia um problema também, né, Paulo? Quem trabalhou no aeroporto sabe, aquelas bandejas que passam na tua bolsa, tinha uma bandeja por equipamento. No aeroporto são 20, 15 bandejas por equipamento. Então, isso atrasou também. E a disposição das catracas, das roletas. Elas estavam paralelas, elas não estavam em linha. Isso também atrasou. Isso tudo vai ser revisto. Lembrando que era um evento teste. Claro, é para isso isso. É para isso que serve o evento. Mas, no geral, Ana Paula, foi um sucesso. Sem roubo, sem furto, sem tumulto, sem briga. Muito bom. Obrigada, viu, Rodrigo? Até mais. E foi um teste também para os serviços ali no Maracanã. Teve muita gente que reclamou de filas nos banheiros, nas lanchonetes, mas, no geral, o novo estágio também foi aprovado pela torcida. Vamos ver com a Silvana Ramiro. O trânsito das ruas ao redor do Maracanã foi fechado. E os torcedores tomaram as ruas. Seja bem-vindo ao novo Maracanã. A maioria chegou ao estádio bem antes das quatro da tarde. Chegando agora, né? São 14 horas agora, bem adiantado. O jogo é 16 horas, então eu estou bem adiantado, né? A cadeira marcada facilitou o acesso às arquibancadas. Agora a gente está subindo a rampa A, junto com o Lucas, para saber se é fácil achar os lugares. Você está sentado aonde? É A, setor A. Setor A. Então vamos ver se é fácil. Vamos por aqui. E aí, Lucas? Achou tranquilo? O que você achou? Muito tranquilo. Perfeito. Entrada perfeita no estádio. O pessoal ajudou. Maravilhoso. Tudo certo. Mas alguns torcedores não tiveram sorte na hora de sentar. Olha só, ele não está conseguindo sentar. É, eu sei... Você deu três aqui, ó. Os lugares comprados por Roberto, que veio de Porto Velho com a família, estavam ocupados por outras pessoas. No intervalo do jogo, o problema foram as filas. Já estou há muito tempo na fila. Aliás, são três filas. Você merece ter o retorno por aquilo que você pagou. Torcedores também perderam tempo para usar o banheiro. Alguns estavam até fechados. Na saída, novas orientações. Na zona norte, em frente à estação da banqueira. A saída do estádio foi bem movimentada para quem decidiu ir para casa de metrô. Os torcedores perderam um bom tempo aqui na rampa de acesso à estação Maracanã. Vamos fazer uma avaliação profunda depois do evento e fazer os ajustes. E a partir daí, a gente vai poder dizer, o Rio está pronto para a Copa das Confederações. Para o público que foi ao estádio, bom mesmo foi ver o Sessentão Maracanã novinho em folha. Muito legal, muito bonito. Gostei muito, mais confortável. Para ver o jogo melhor, mais de perto. Muito bom. E olha, o comitê organizador informou que o número de equipes que orientam o público vai ser maior nos jogos da Copa das Confederações. Obrigado.